Uma coisa que você estava falando, se você tem um monte de técnica, um monte de coisa, você quer um jeito de organizar tudo isso? Deu assim, sim, eu preciso muito organizar. E daí, caí aqui, né? Mas, enfim, é isso. É sem palavras. Eu estou muito satisfeita mesmo. Muito legal. Obrigado.